O Rio São Francisco desloca-se em boa parte do semiárido nordestino, estendendo-se por regiões de clima semiárido, árido e úmido. Tem aproximadamente 2.700 quilômetros, segundo o IBGE, ocupando cerca de 8% do território nacional. O Rio São Francisco possui grande importância social, econômica e cultural para o Brasil, abastecendo boa parte do nordeste e gerando energia por meio de hidrelétricas. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil. É considerado o Rio de Integração Nacional, além de dar nome à querida cidade de São Francisco. O Velho Chico é o grande patrimônio do nosso município, mas ele é apenas nenhum local. Ele tem o seu leito e temos aí o município, abrange em torno de 50 quilômetros a cada lado do rio. O Rio São Francisco tem que ser preservado, é muito bom e existe uma grande quantidade de água, mas o nosso problema maior está nos pequenos córregos que mantêm o rio. Nós temos que manter os córregos para ele sustentar o rio. O Rio São Francisco contribui sob maneira na pecuária, a agricultura e também no turismo. Mas nesta época do ano, o Velho Chico pode responder ao descarte incorreto do lixo, que causa sérios problemas para a população. Tomar bastante cuidado porque essa época de chuva, período chuvoso, é muito alagamento na cidade, alguns pontos de alagamento, algumas áreas de risco. Tomar bastante cuidado para não estar jogando lixo na rua, que pode estar tampando também as bocas dos bueiros, das saídas de água, das comportas. Então, aqui nós temos três lagoas que são chamadas de bacias de contenção. Essas bacias recebem a água da cidade e, se tiver muito lixo, dá muito alagamento na cidade por motivo de não ter... como essa água está passando pelas manilhas, que joga para as comportas que saem no Rio São Francisco. A questão do lixo é um pouco de educação, mas também de respeito com a cidade, com a própria população. Isso, respeito com a cidade. A gente que não quer um dano maior para a nossa cidade, para o nosso próximo, a gente não joga lixo na rua. Para a defesa civil, outro grande problema é que, nesta época do ano, muitas vidas podem ser ceifadas, devido à falta de cuidados às margens do Velho Chico. Estar tomando banho no rio, tomar bastante cuidado, que nessa época de chuva tem os lugares que são mais fundos, então, pessoas que não estão acostumadas a tomar banho, a correnteza é maior, né? Tomar cuidado com essas partes também e evitar estar tomando banho, porque a água também já está bem suja, né? Então, estar evitando essas partes também. Uma alerta que tem acontecido também é, às vezes, as pessoas se fazem de descuido, né? E a bebida com a água não combina também? Não combina. Principalmente, nessa época que não tem como ter o pessoal socorrista, que na época da praia, né? Tem o pessoal socorrista que está ali e tal. Mas, nessa época agora, é bom estar evitando banho no rio, por motivo de... o rio está muito cheio e muito fundo também. Sr. Francisco, a Defesa Civil é bastante atuante, né? Para quem precisa de alguma informação, como entrar em contato com a Defesa Civil? Então, pode nos procurar na Secretaria de Agricultura, ou por telefone 38-998-00-0495. Esse é o meu celular particular, porém, a gente está montando uma estrutura para atendimento do 1-99. Ela vai ser implementada também aqui, nessa estrutura da Defesa Civil, que vai ser atendida 24 horas por dia.